2, Atos capítulo de número 2, enquanto os irmãos procuram, queremos justificar a ausência do nosso dirigente, pastor Edeivaldo, ele foi nessa madrugada, voltou ontem de Coana, ontem esteve ali em Coana, pregando a palavra do Senhor, pedido do ministério, e hoje pela madrugada, né irmã Silvânia, saiu pela madrugada, chegou de madrugada, descansou duas horas, e já foi ali para Saitama, Saitama lá para Minuma, Minuma onde pastor Sérgio Fontes, Sérgio, pastor Pedro Fontes, perdão, pastor Pedro Fontes, ele está ali pastoreando meus irmãos, e conversamos com ele agora há pouco, foi bênção de trabalho, glória a Deus, e Deus ele operou ali de uma maneira maravilhosa meus irmãos, esse é o motivo de não estar aqui, amém, mas o Senhor ele está aqui, amém meus irmãos, o Espírito Santo de Deus ele está aqui, para falar aos nossos corações, hoje é um trabalho com a participação de todos os jovens, amém jovens, amém, aqueles que puderem se pôr de pé, em nome de Jesus, Atos capítulo de número 2, o tema desse trabalho é, e todos foram cheios do Espírito Santo, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, repita comigo, todos foram cheios do Espírito Santo, quem que foram cheios do Espírito Santo? Todos, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em? Em outras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes concedia que falassem, glória a Deus, vamos repetir meus irmãos, todos, versículo número 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo, lhes concedia que falassem, glória a Deus. Nós vemos aqui, em Atos, capítulo de número 2, onde a igreja, ela estava reunida em Jerusalém, o Senhor Jesus, ele falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor Jesus, que eles tinham que ficar naquele lugar, porque ali eles iriam ser cheios do Espírito Santo. Nós vemos aqui, no capítulo de número 1, quando Jesus disse ali, no versículo de número 4, e a certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvisteis, Pois João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém, meus irmãos? No contexto da igreja primitiva, eles tinham que ir para a cidade de Jerusalém, e ali aguardar o revestimento de poder, a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. No nosso contexto hoje, Jerusalém é aqui, meus irmãos, é onde nós estamos reunidos, e o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você, que nós não podemos ausentar da igreja, nós não podemos deixar a igreja, nós temos que estar aqui congregando, nós temos que estar aqui reunidos, buscando a presença de Deus, e é aqui nessa Jerusalém, é aqui nessa igreja, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, é aqui que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, não é outro lugar, não é lá fora, meus irmãos, mas é aqui, reunidos na presença de Deus, que nós seremos cheios do Espírito Santo, e quantos crê que o Senhor pode batizar nessa tarde, pode dizer um amém? Quantos crê que o Senhor pode batizar nessa noite, pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então vamos orar ao Senhor, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor, jovens? Amém? Vamos clamar ao Senhor nessa tarde, em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Porque a Tua presença, ela é real neste lugar, ó Pai. Porque a Tua Palavra nos diz que onde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no nosso meio, e nós queremos que nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Nós queremos que o Senhor já esteja neste lugar, contemplando cada vida, contemplando cada coração, ó Pai. E nós estamos reunidos aqui, Senhor. Porque a Tua Palavra nos diz que nós viéssemos estar reunidos em Jerusalém, ó Pai. E aqui é Jerusalém. A Tua casa é Jerusalém, ó Pai. Esta igreja é Jerusalém. E é aqui que nós seremos cheios do Espírito Santo. É aqui que nós iremos receber, Senhor, o poder do alto, o revestimento de poder, ó Pai amado, para nós fazermos a Tua obra, para nós cumprirmos com o Teu propósito, ó Pai. E nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, que este lugar venha a ser repleto da Tua presença. Que este lugar, Senhor, venha a ser cheio da Tua presença. Que o derramamento do Teu poder, do Teu Espírito Santo, ó Pai, possa encher cada vida, cada coração, ó Pai, que adentrou aqui nesta tarde, Senhor, meu Deus querido. Que aqueles adentraram vazios, Senhor, possam ser cheios do Teu Espírito Santo. E que aqueles que adentraram cheios, ó Pai, possam ser mais cheios ainda, Senhor. Renova nesta noite, Senhor. Batiza, cura, liberta, Pai amado. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado este lugar, ó Pai. Pedimos a Tua presença, Senhor, e que o nome do Senhor, mais uma vez, seja glorificado. Em nome de Jesus, você pode dizer comigo, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Pode tomar o vosso assento, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor, o Diácono Henrique, coordenador da Mocidade, ele estará distribuindo as oportunidades, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade. Cada minuto, meus irmãos, na presença do nosso Deus. Na presença desse Deus que nós estamos. Na presença de Deus que nós servimos, meus irmãos. Ele está aqui para receber o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Então, glorifique, exalte o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Diácono Henrique. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, Deus, Israel. Vamos, Pai. Obrigado, Jesus. Salve a todos, Pai e Senhor. Amém? Amém. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Aleluia. Em nosso meio? Então, glorifique, exalte o nome do Senhor. Porque conforme essa palavra que o presbítero tem lido aqui na frente, dirigido pelo Senhor, por Deus, fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, nós que estamos aqui, para dar uma glória a Deus, um aleluia, para glorificar o nome do Senhor. Não precisamos ouvir uma palavra, nem um hino, porque já estamos cheios da presença do Senhor. Então, não desanime, continue glorificando o nome do Senhor, que grandes bênçãos o Senhor tem para cada vida aqui presente. Aleluia. Temos chegado um pouco atrasados, assim, devido a um, se assim posso dizer, um nave meio danificado aqui comigo, né? E eu costumo falar para a Sandra assim, né? Que quando a gente se perde uma vez, é porque o Espírito Santo nos está dando livramento mais à frente. E hoje, Deus tem me dado vários livramentos, porque eu me perdi várias vezes lá em Nagóia. E conseguimos chegar, glória a Deus por isso, né? Eu gostaria de passar a oportunidade, assim, para o Grupo de Louvor. E logo em seguida, a nossa irmã Isabel vai dar uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Grupo de Louvor, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de praia para estarmos louvando o Senhor neste momento. Afinal de contas, viemos aqui para adorar o Senhor, não é mesmo? Quantos estão felizes? Mesmo que estamos cansados, nós estamos felizes, porque estamos falando com o Senhor, estamos aqui na presença de Deus. Amém? E atos dois, eu estava lendo nessa manhã, eu falei, Deus, como é que pode, assim, num lugar, como a oração é tão poderosa, não é mesmo? Porque sem oração, a gente não pode nada, sem Deus a gente não consegue caminhar. e a palavra do Senhor fala que todos, todos, todos foram cheios do Espírito Santo. Ele falou assim, foi dois, três foram cheios do Espírito Santo. todos, todos. Que você possa abrir seu coração neste momento. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja, ah, eu não queria estar aqui, eu estou triste, eu estou cansada, eu não quero ir para a igreja. mas, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que resgata, aquele que salva, aquele que tira toda a ansiedade, todo o medo, está aqui, para te fazer feliz. E o meu maior desejo, irmãos, o meu maior desejo, é de ver um sorriso no olhar do Senhor. Porque essa geração precisa buscar mais de Deus. Nós estamos precisando abrir o nosso coração, e falar, Senhor, tem misericórdia na nossa vida, Espírito Santo, vem na nossa vida. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ir para frente. como queremos pregar o Evangelho, como queremos entrar aqui na igreja, sentir o Espírito Santo, se a gente não entrega para Ele. Você vem abrir seu coração neste momento. Abre seu coração neste momento. Fala, Senhor, vem, vem, Espírito Santo, no meu coração neste momento. Nos salvávamos a adorar Ele. Essa é a sua oportunidade, você abre seu coração. Essa é a sua oportunidade, o seu culto começa, não aqui, quando você entra, é na sua casa. A partir do momento que você fala, eu vou para a igreja, todos os dias, a adoração não é microfone, a adoração não é cantar, não é tocar, a adoração é a sua vida com o Senhor. Aleluia! A sua vida, o dia a dia com Deus, o dia a dia falando com o Espírito Santo, não é você andando e falando, Espírito Santo, quando eu vou para a igreja, vem comigo. Não, cada dia, quando você acorda, bom dia, Espírito Santo, vamos comigo, Espírito Santo, eu vou ali, vem Espírito Santo, vamos comigo. É assim, a caminhada com Deus. A caminhada com Deus não é você viver de aparência, não é você vir para a igreja, cantar, tocar, você vir, adorar, tá, e voltar para casa vazio, sem Deus, e fazer as coisas tudo errado, e depois voltar, pedir perdão, e fazer de novo a mesma coisa. não é assim, não é assim, a vida com o Espírito Santo, é você vir, você está em casa, cheio do Espírito Santo, na igreja, cheio do Espírito Santo, no trabalho, cheio do Espírito Santo, na escola, em qualquer lugar que você for, você está com o Espírito Santo de Deus. Não se engane, não se engane. Deus, Ele quer ver verdadeiros adoradores, Ele quer ver verdadeiros servos de Deus, Ele quer filhos. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, no seu momento. Amém. Amém. Santo Espírito, será bem-vinda aqui, vem-vinda aqui, vem-vinda aqui, encher este lugar, é o desejo do meu coração, ser um signo, e nos portar a glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor É que se compara com a esperança viva Pobrecer é só Eu progredi, pois você amou Que me engana o meu ser e a vergonha disso Pobrecer é só 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 É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Enche-me, Senhor É tudo que eu preciso Enche-me, Senhor Tua presença 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 está aqui Enche a luz Enche a luz Tua presença Tua presença Tua presença São três espíritas Em mim É o que se tem Em mim Não te encher este lugar É o desejo Deu meu coração São ser últimos inundados Por Tua glória Senhor São três espíritas São três espíritas São três espíritas É o que se tem E o que se tem Não te encher este lugar É o que se tem É o que se tem É o desejo É o que se tem A Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar a tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Vamos provar a tua presença Vamos provar a tua glória e bondade Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Em nome deste destino Este é o desejo do meu coração Sermos inundados por tua glória Senhor Deus pode sentir a presença do Senhor E você que não é batizado com o Espírito Santo Continue firme, que ainda não acabou o culto Deus pode batizar você Irmãos, eu gostaria de pedir só mais um pouquinho Que se pudesse permanecer em pé, meus irmãos, vamos fazer uma oração Perdão, né? Temos aqui um pedido de oração O pastor Edervaldo, ele pediu para que nós venhamos a estar orando Quantos conhecem o pastor Sérgio Cunha? A maioria dos irmãos conhece o pastor Sérgio Cunha, né? O pastor Sérgio Cunha, ele estava de viagem marcada agora de volta para o Japão no dia primeiro Mas a sua mamãe, irmã Ana, lá no Brasil Ela precisou...